Eu vejo que é uma carta de rompimento, onde o presidente demonstra, o vice-presidente Michel Temer, demonstra ali a sua contrariedade, a sua amargura em relação à presidente da república. Acho apenas que ela poderia ter se detido na questão republicana, na questão maior do mal que esse governo do PT vem fazendo ao Brasil nos últimos 13 anos. Eu acho que houve ali um destaque excessivo para nomeação ou ausência de nomeações. Mas a questão central é que, com essa carta, o presidente do PMDB e vice-presidente da república, no nosso entendimento, no entendimento do PSDB, se afasta definitivamente desse governo. Eu gostaria apenas que esse afastamento se desse em razão do mal que esse governo vem fazendo ao Brasil na economia, nas questões de valores, nas questões morais e, obviamente, na gravíssima crise social na qual nos mergulharam do que apenas por um descontentamento em relação à ausência de nomeações.